Caros amigos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje temos a grande honra de convidar o senhor primeiro-ministro capo-verdiano José Ulisses Correia e Silva. Então, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer ao senhor primeiro-ministro por conceder esta entrevista. O senhor participou da cúpula de Beijing do Fórum de Cooperação China-África em 2018, né? Seja bem-vindo de volta para a China para mais uma cúpula. Então, como o senhor avalia o desenvolvimento das relações bilaterais entre dois países nesses últimos seis anos? Muito boas e excelentes, de tal forma que agora nós reforçamos e evoluímos a nossa cooperação para parcerias estratégicas. Isso significa um nível mais elevado de cooperação. Em segundo lugar, desde a Focac 2018, em que eu tive a oportunidade de participar, nós assumimos alguns compromissos que estão sendo concretizados. E são importantes para Cabo Verde. Uma é a criação da Zona Económica Especial Marítima de São Vicente, que é o foco na economia azul, que teve o apoio do planeamento estratégico por parte da cooperação chinesa. Isso serviu-nos também de referência para criarmos uma outra Zona Económica Especial e Tecnológica, que integra dois parques tecnológicos que estão em construção e em finalização na cidade da Praia. Tivemos também um outro projeto importante na área de segurança pública, o projeto de cidade segura, que é a utilização de sistemas de videovigilância, que funciona em quatro cidades cavordianas, que temos a intenção de expandir para outras cidades. Tem impacto, tem tido um impacto muito importante, nomeadamente na prevenção da criminalidade urbana. Um outro projeto importante no setor da habitação, construção de habitação social para as famílias mais pobres, são resultados diretos de compromissos assumidos na FOCAC. E agora, com esta FOCAC, nós queremos ir mais além, no reforço da nossa parceria. Então, como o senhor já referiu, a FOCAC é uma plataforma muito importante para nós. Então, como o senhor avalia este mecanismo do Fórum de Cooperação China-África? É uma boa plataforma de diálogo político, de diálogo de interesses vantajosos, win-win das duas partes, e também da firmação de compromissos, nomeadamente de financiamento ao desenvolvimento, na parte que tem a ver com fundos públicos, mas também na possibilidade de atração de investimentos. Cada vez mais está sendo relacionado também por aí, atrair investimentos chineses, empresas privadas, empresas que possam criar mercado, junto com os mercados, com os investidores africanos, no caso também de Cabo Verde, para podermos ganhar maior capacidade de crescimento econômico, porque é por aí também que a gente consegue desenvolver os problemas do desenvolvimento. Então, em 2013, o presidente chinês Xi Jinping formulou o conceito de Comunidade de Futuro Compartilhado China-África. Então, como o senhor avalia este conceito e como o senhor avalia os esforços de ambos os lados para implementar este conceito, pôr em prática este conceito? Futuro Compartilhado no sentido daquilo que nós queremos para o futuro próximo. A China tem sido um bom exemplo de um país com desenvolvimento e com uma estratégia de desenvolvimento muito pragmática, com resultados e com forte aposta no capital humano. É isso que Cabo Verde também tem como maior recurso. A chave de sucesso da China, muitas vezes pensa-se que é infraestruturas, que são coisas físicas, mas está no homem e na mulher. Educação, conhecimento, ciência, tecnologia, inovação, isso é que faz a diferença no desenvolvimento dos países. Depois, instituições fortes, que garantam a estabilidade dos países. E depois, uma forte aposta na eliminação da pobreza, que é também um dos grandes desafios que a África tem em mãos. Portanto, este futuro que é partilhado pressupõe também alguns caminhos que nós podemos prosseguir para o desenvolvimento dos nossos países. É claro, com diferenças que existem entre a China e cada um dos países. E mesmo na África existem países também com percursos e com condições também diferentes. Mas o fundamental é ter sempre essa perspectiva que é o capital humano é que faz a diferença. E é instituições que criam condições para o desenvolvimento desse capital humano e que criam depois a estabilidade para que se possa desenvolver todas as suas potencialidades para a transformação estrutural que os países precisam. Em 2018, durante seu encontro com o presidente Xi Jinping, o líder chinês elogiou a atitude capoverdiana sobre a iniciativa Cinturão em Roda, enquanto o senhor pessoalmente também avaliou positivamente a iniciativa. Então, na sua opinião, quais são as oportunidades que essa iniciativa ofereceu para o desenvolvimento para a China e para o Cabo Verde? O conceito da Zona Económica Especial Marítima enquadra-se dentro desta perspectiva da rota, da cera. Foi um dos produtos que nós estamos ainda a desenvolver. No fundo, é posicionar Cabo Verde no setor do transshipment, da reparação naval, de tudo o que é o desenvolvimento da economia azul, incluindo capacidade de investigação, de conhecimento, de inovação, aproveitando os maiores recursos que nós temos, que é uma zona econômica exclusiva vasta. Em segundo lugar, dentro dessa perspectiva de conectividade, a transformação digital e a economia digital, que é também a criação de rotas e que, a Cabo Verde, tem como um dos grandes desafios para a diversificação da sua economia. E nós contamos e temos estado a contar com especial parceria da China nessa perspectiva, incluindo a participação de empresas como o Huawei, que já está a elaborar em Cabo Verde há alguns anos, que tem tido uma contribuição positiva para o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação em Cabo Verde. Além do Fórum de Cooperação China-África, entre China e Cabo Verde ainda temos o Fórum de Macau. Então, como ambas as partes aproveitem e desenvolverem bem estes mecanismos e plataformas para nossas futuras cooperações? Sim, é um acréscimo, diria, porque o Fórum Macau envolve os países africanos de língua portuguesa, da CPLP. Temos estado a desenvolver também projetos e iniciativas interessantes. É um fórum em que nós apostamos muito, porque é diferenciador daquilo que é o quadro geral. E temos todo o interesse em desenvolver cada vez mais a nossa colaboração e participação, tendo em conta, de uma forma particular, aquilo que Macau também representa para os países da comunidade portuguesa. É uma ponte entre China e países da língua portuguesa. Isso, isso mesmo. Então, para o senhor, qual é o papel da China tem no mundo atual? O desenvolvimento da China traz mais oportunidades ou desafios para o mundo? A China é uma potência mundial, hoje reconhecida. Tem um papel importante neste mundo que está muito turbulento a nível de situações de conflitos, a nível de situações de guerras. e a China pode desempenhar, tem estado a desempenhar, e há um desejo, nomeadamente na guerra na Ucrânia, que a China possa ser um fator de estabilização, que crie pontes para o fim de uma guerra que tem impactos muito complicados hoje e que no futuro não sabemos qual será esse impacto. A paz, a segurança, a China como um ator importante na arena internacional, tem um papel fundamental. Depois, a China é um país grande, com uma população grande. O desenvolvimento da China pressupõe também impacto no desenvolvimento de outros países, em termos do mercado que consome, em termos do mercado que produz, em termos daquilo que pode partilhar nos fatores de desenvolvimento. Estou a falar de tudo que é ciência, tecnologia, desenvolvimento do capital humano tem um significado muito importante. Portanto, o mercado já por si é um fator muito relevante e se a China se desenvolver e se outros países se desenvolverem, no caso dos países africanos, estaremos com maior escala de condições para o rendimento se partilhe de uma forma mais equilibrada e a produção também. Isso é uma interação positiva entre a China e os países do mundo, não é? Isso. A China está seguindo o seu próprio caminho de desenvolvimento. Então, os países africanos reconhecem ou têm alguma aspiração com este caminho de desenvolvimento chinês? Em alguns aspectos, tendo em conta as diferenças que existem entre países, como eu disse, temos que aproveitar aquilo que pode ser partilhado. E, como eu disse, no sentido pragmático do desenvolvimento, a capacidade de planeamento a longo prazo, que é uma dificuldade em muitos países, e conseguirem ter um planeamento sustentado e conseguir executar esse planeamento. A questão da liderança que seja muito comprometida. Forte combate à corrupção. Eu sei que é um empenho muito forte da China e que, no caso do Cabo Verde, tendo níveis baixos de corrupção, é um fator importantíssimo para a confiança dos cidadãos no Estado, a confiança das empresas, na economia e para a reputação dos países. Nós também temos esses elementos como elementos fundamentais do nosso desenvolvimento. nessa perspectiva, há, de facto, fatores que são coincidentes e convergentes com aquilo que são os grandes fatores que nós pensamos do desenvolvimento também do nosso país. Então, neste ano, a República Popular da China vai completar o 75º aniversário da Fundação. O senhor poderia dar seus votos a isso? Sem desejos de progresso, sucesso, felicidade e paz, que é o que o mundo precisa na sua globalidade e desejo que a China continue a se desenvolver e continue a fazer aquilo que tem feito de uma boa cooperação com países africanos para nós podermos também ambicionar os caminhos de desenvolvimento. do mundo.